O golpe foi divulgado no boletim de ocorrências da Polícia Militar. De acordo com o relato, os estelionatários se aproximaram da vítima e afirmaram que estava saindo fumaça do carro dela e teriam um mecânico de confiança para solucionar o problema, ali mesmo no local, na margem da rodovia PR-180. Após cinco minutos, o suposto mecânico apareceu e aplicou o golpe. Quando for pagar o serviço, a pessoa falou, não, eu não recebo dinheiro, só cartão. A pessoa, claro, na inocência não se atém a esses detalhes. E falou, então tá bom. Aí pegou o cartão e passou ali duas vezes ou mais e falou, não deu certo, está acontecendo alguma coisa. Aí a pessoa passou os dados dele, telefone e tal, um e-mail para a pessoa que ia passar um boleto para esse casal. Mas a pessoa, na inocência, não ficou junto ali para olhar se trocou a peça ou se passou o cartão da forma correta. Aí seguiram a viagem, né? Passaram os dados ali para passar depois, pagar esse serviço. E quando deu o sinal de área, veio a mensagem. Uma retirada no débito de mil e poucos reais, não sei exatamente o valor bem certo, né? Não me recordo. E no crédito, dois mil e pouco. Aí que eles se tocaram que com certeza foi um golpe. A vítima fez um boletim de ocorrência e ficou com o prejuízo. Diante da nova modalidade de golpe, a polícia orienta os motoristas. Presta atenção, não passem senha, fiquem perto para ver se realmente essa pessoa deu problema no veículo, né? Deu problema no veículo e fiquem próximos para ver se houve esse fato. Não passem cartão, procurem usar de outros artifícios para você ressarcir se houve mesmo aquele serviço.